As nossas bicicletas Rope que vocês já conhecem, continuam no nosso site a R$ 999,00, essa é a versão de 24 velocidades, freio a disco mecânico, suspensão dianteira e o quadro em alumínio, certo galera? É uma bike com quatro variações de cores, tenho aqui três variações montada e tem mais uma lá no site com detalhes em vermelho, que é o que eu estou apresentando aqui também, o nosso capacete Element. Olha aqui, detalhes em azul, detalhes em verde para combinar com a sua bike, detalhes em laranja e esse outro aqui com detalhes em vermelho para combinar também com a bicicleta Rope, com detalhes em vermelho, tá bom? O valor desse capacete, R$ 77,90, R$ 77,90, tá bom? Capacete com sinalizador na parte traseira, certo galera? Com sistema de ajuste também, para você fixar ele firme na sua cabeça e engate rápido aqui no ajuste das alças nas laterais, tá bom? Ó, engate rápido, ó, viu? Isso aqui, muito bom em caso de segurança, possível acidente, alguma coisa, com apenas uma das mãos, você consegue desengatar também o capacete e retirar da cabeça, beleza? R$ 77,90, a bike R$ 999,00, parcela em 12 vezes, fica top demais.